Música 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 Mas não tem o que é que é de 100 pessoas Isso dizemos em 100 pessoas É que é isso aí Bagusam a gente com gente Para insidear uma cosinha Para cima de você aqui Para mais queira Para no hangar Para no hangar Para sempre disso ... ... ... ... ... ... ... ... O que é assim? Para mais, para mais. Vai fazer isso aí. Deixa eu... Deixe... Que... Conte-ồng... Se ver. Jnant, jnant... Jnant, jnant, jnant... Como é? Não é? Que eu não pude. Foi assim, você não pude. Tá... Não é? O que é? Não é? Não é? Não é? Mas eu não e? Tem que sair, aqui. Não, não é? Doctors que não. O que é? Não deve até ir em frente agora. Quem sabe? Quem sabe isso não? Quem sabe isso não vai? Quem sabe que você tem isso? É? Não é? É bom! Tchau, tchau.